Fala aí pessoal, tudo na paz? No vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês os acordes do louvor Pré da Paz O lindo louvor da nossa harpa cristã Então os acordes vão ser o seguinte Nós vamos usar Sol Maior Dó Maior Mi Menor Ré Maior Vamos usar também Um Fá Maior E em alguns momentos também nós vamos usar esse acorde aqui Que é um Ré Esse Ré que você faz aqui, só que você vai fazer ele assim Opa Assim Que é Ré com baixo em Fá sustenido É o Ré que você faz aqui, só que você vai colocar o baixo em Fá sustenido Seria assim Mas pra ficar mais fácil você pode fazer ele assim Vai ser a passagem Do Sol Ré com baixo em Fá sustenido Com Mi Menor Bem tranquilo Então ficaria assim Ré da Paz E Santo Gozo Em Fá sustenido Em Fá sustenido E agora vai se repetindo Então aqui eu fui do Sol no comecinho Ré da Paz Sol E Sol Mi Menor Ré Maior Aí repete essa sequência Sol Ré Maior Ré Maior E Sol Agora o refrão Tó Sol E agora vai se repetindo Ré com baixo em Fá sustenido Que o louvor da harpa Se você aprendeu A primeira estrofe E o refrão Você consegue tocar ele inteiro Porque ele vai se repetindo Vai mudar a letra Mas o jeito pra tocar É da mesma forma Se você não é inscrito Já se inscreve aí Pra você não perder os próximos vídeos Um forte abraço E vejo você no próximo vídeo E vejo você no próximo vídeo